Pois, neste vídeo, ou para este vídeo, eu decidi falar acerca da falácia da denigração a priorística, ou falácia da denigração a priori, que é uma análise de um comportamento psicológico que condiciona hermeneuticamente, que condiciona a interpretação, a adequada interpretação daquilo que é diferente, daquilo que o outro diz, por supondo um diálogo racional, um debate dialético, ou simplesmente a interpretação de algo, de uma crença diferente, por exemplo, de uma ideologia diferente, de uma teoria diferente. Porque o que eu reparo com a questão da falácia, não só, do egocentrismo ideológico, quando uma pessoa acha que a sua perspectiva é sempre superior a todas aquelas que são diferentes, é que quando a pessoa sente essa superioridade relativamente àquilo que é diferente, e porque está apegada a determinados conceitos, ideias, teorias, ideologias, paradigmas, seja o que for, o que uma pessoa costuma fazer, ou faz de forma inconsciente, para continuar a conservar aquela ideia, mesmo que, por alguma razão, o trabalho de outra pessoa, aquilo que outra pessoa diz, denuncie as incongruências ou a falibilidade das próprias crenças em que uma pessoa está apegada, o que há para acontecer é uma falácia da denigração a priorística. E o que é isto? É, que envolve outras falácias, é, a pessoa a priori está mais preocupada em denegrir, tornar negro, essa suposta crença que denuncia, por exemplo, ou que denuncia direto ou indiretamente as minhas crenças, por exemplo, a priori é denegrir do que em procurar compreender. Porquê? Porque, neste caso, se essa determinada crença, ideia, se aquilo que foi dito denuncia ou demonstra as minhas incongruências, se eu compreender isso que denuncia, ou se eu souber ganhar conhecimento disso que denuncia as minhas incongruências, eu terei de admitir para mim mesmo a necessidade de mudança. Ora, se eu estou apagado e eu acho que a minha crença é superior, eu não vou querer mudar. Então, o que é que é mais fácil eu fazer? Eu denegrir aquilo que é dito. Com o quê? Com o comportamento, porque esta falácia tem mais a ver com o comportamento psicológico, em trás, para dizer egoico, de denigração. Então, é falácia de denigração a priorística, porque eu, a priori, assumo um comportamento falacioso que irá formalmente denegrir, seja qual for o conteúdo que o outro transmita. Portanto, é mais uma análise psicológica. Por exemplo, usando muitas vezes o quê? Claro que a falácia de espantalho, que é deturpar aquilo que o outro diz para tornar mais facilmente refutável. Portanto, eu já não estou a lidar com aquilo que o outro diz. Por exemplo, como se fosse x, eu vou lidar com isso como se fosse y. Ou vou lidar com isso como se fosse x mais y, ou x menos y. O que é falacioso. E é tendencioso e demonstra, muitas vezes, um ego muito grande, um egocentrismo ideológico, que também acontece já. A pessoa já pressupõe, que é uma falácia do pelo preconceito, falácia do pela ignorância, falácia do pela... ou falácia do egocentrismo ideológico, que é, a pessoa já pressupõe, seja o que for que a outra pessoa diga, que ela está errada, só porque ela, por alguma razão, é diferente. Ou tem crenças diferentes, ou crenças ideológicas em termos políticos diferentes, ou crenças ideológicas no sentido da espiritualidade diferentes. Então, a pessoa, a priori, já quer que a outra pessoa esteja mal, ou errada, ou... só porque é diferente. Quando uma pessoa tem aquele egocentrismo ideológico, quando uma pessoa acha que as suas ideias, as suas teorias, as suas crenças, mesmo com apoio científico, porque isso é muito relativo. Também há muito conservadorismo na ciência e, em termos de filosofia da ciência, sempre é importante colocarmos em causa as coisas, porque foi sempre as autoridades que condenaram os grandes inovadores científicos. Mas, pronto, sempre que, a priori, uma pessoa se sente superior àquilo que é diferente, seja o que for, porque uma pessoa coloca-se numa posição de superioridade por causa dos complexos de inferioridade, por causa da falta de autoestima, por causa de mil e uma coisa, é natural que a pessoa, ora, a priori, acha que, por causa desta falta de relativismo filosófico, a priori, a pessoa não se sente que tem necessidade de estudar aquilo que já, a priori, acha que é inferior, porque é diferente. Então, a pessoa condiciona-se, a priori, a capacidade de adquirir conhecimento acerca dessa coisa diferente. E se uma pessoa condiciona, a priori, a capacidade de adquirir conhecimento daquilo que é diferente, uma pessoa condiciona, a priori, a capacidade de compreender aquilo que é diferente, porque o conhecimento, neste caso, é a condição de possibilidade, a compreensão. Então, esta falta de relativismo filosófico e hermenêutico e não só, acaba por condicionar, em termos de hermenêuticos, em termos de interpretação, em termos de compreensão. E acaba por condicionar, no sentido de levar a comportamentos falaciosos, psicologicamente, filosoficamente, hermenêuticamente e não só, e logicamente, comportamentos falaciosos diante aquilo que simplesmente é diferente e que, muitas vezes, denuncia ou demonstra de forma direta ou indireta as minhas incongruências, ou a minha falilidade, ou a minha erraticidade, seja o que for. E isso, filosoficamente, não é produtivo, cientificamente não é produtivo, intelectualmente não é produtivo, portanto, não é bom de todo, só o facto de chamar falácia, não é por acaso, a denigração, a priorística de tudo aquilo que é diferente. Eu acho que nós, incentivarmos a nós mesmos, primeiro nós precisamos ser humildes para ganharmos consciência da realidade tal como ela é, precisamos admitir a nós mesmos que não somos perfeitos, que não sabemos tudo e que as crenças que nós temos neste momento, as crenças relativas a verdades provisórias, por exemplo, não são perfeitas, são perfeitivas, nós não somos perfeitos, nós temos coisas para aprender. Nós temos um universo para descobrir, um universo interior, um universo no sentido geral, nós temos muita coisa para descobrir. E nós devemos ter aquela coragem, aquela humildade para incentivarmos a nós mesmos a curiosidade, liberdade e independência intelectuais, para pensarmos acerca das coisas. Em vez de andarmos sempre para denigrir tudo aquilo que é falado diferente, tudo aquilo que é dito que é diferente. Todas as crenças que são diferentes, todas as teorias, as ideias novas, porque às vezes o que é mais fácil é retolar logo. Ah, isso é pseudociência. Ah, isso é ridículo. Porque a falácia do pelo ridículo ridicularizar não muda a sustentabilidade de um argumento. Ou a intrínsequidade de um argumento. Porque é só mais fácil. Rotular de maluco. Ah, rotular isto é ridículo. Ah, isso não faz sentido. Ah, isso é absurdo. Quando, muitas vezes, existe, a priori, uma falácia da denigração priorística. Um sentimento de superioridade que condiciona a possibilidade de uma pessoa ganhar consciência da realidade a partir do estudo, da investigação e da leitura daquilo que simplesmente é diferente. E eu estou a falar num discurso formal e não estou a dar conteúdos. E o conteúdo é este. O caso em particular é aquilo. Não. Num sentido formal. Aquilo que é diferente. Que pode ser a partir de um livro, que pode ser de uma nova teoria que surja, que pode ser a partir de uma nova ideia, de novos conceitos, de novas formas de ver a vida, o mundo, o universo, seja o que for. E como é que nós lidamos com essa diferença? Nós já nos sentimos superior com aquilo que acreditamos, portanto, se somos superiores, tudo aquilo que é diferente é inferior. Ou nós temos a capacidade, a humildade e a coragem para admitir a própria falibilidade, para admitir que não sabemos tudo e, a partir disso, estamos abertos, verdadeiramente abertos, admitindo possibilidades e com apertura consciencial para conhecer, procurar conhecer e procurar compreender. E neste caso, eu falo no meu trabalho que é o dever hermenêutico. Um dos deveres hermenêuticos que uma pessoa tem é procurar, tentar verdadeiramente compreender, seja o que for, é o princípio compreensível. Em vez de tentar denegrir, só porque não queremos colocar em casa as nossas crianças, é procurar compreender aquilo que é diferente. Principalmente antes de uma pessoa se colocar a julgar, a opinar acerca de aquilo que muitas vezes simplesmente a uma pessoa não sabe, porque não estudou, porque não investigou, porque não leu. E muitas vezes porque denegriu, só porque é diferente. E eu falo mesmo no sentido formal, sem dar conteúdos, porque eu acho que é comum, é mesmo muito comum nós todos os dias lidarmos com coisas diferentes e como é que nós lidamos com elas interiormente? Nós procuramos compreender, nós procuramos conhecer, nós admitimos a possibilidade de estarmos errados ou não sabemos tudo, ou de simplesmente haver algo melhor, uma verdade provisória melhor, ou mais adequada, obviamente, à realidade, ou simplesmente estamos sempre a sentir-nos superiores àquilo que é diferente. Insólito, inusitado, irreverente, inovador, seja o que for. Porque no mundo estão sempre a aparecer coisas novas. E além de estarem sempre a aparecer coisas novas, para cada pessoa estão sempre a aparecer coisas novas. E como é que nós lidamos com essas coisas novas? Nós estamos assim tão apegados, escravos das nossas cabezas, escravos mesmo. Quando a pessoa se apega, uma pessoa fica presa, prisioneira, uma pessoa fica escrava, uma condição autoimposta de crenças que já está ali, já está ali solidificada, ou uma pessoa dá margem de manobra, uma pessoa abre as portas da consciência para entrar em outras coisas novas. Ou vivemos sempre com palas, sempre olhar para a frente e não vemos mais nada à nossa volta. Com um egocentrismo e ideológico. O que é que nós fazemos com a diferença? Nós procuramos compreender, procuramos conhecer, primeiro procurar conhecer, conseguir compreender, uma pessoa só consegue compreender aquilo que conhece, aquilo que conhece de uma maneira ou de outra. Uma pessoa pode até olhar para a matemática, para uma equação, uma pessoa só consegue compreender o porquê, por exemplo, do resultado ser x, se uma pessoa procurar conhecer os vários elementos dessa equação, não apenas o resultado. Portanto, acho que é muito importante, e como eu acredito, uma falácia nunca vem só, nós temos de ter atenção, ou devemos ter atenção, não só nos outros, mas em nós mesmos, em termos de produtividade intelectual e não só, não cairmos na facilidade, no imediatismo que é denegrir e ridicularizar tudo aquilo que é diferente. Porque é só mais fácil. Procurar conhecer e compreender com humildade, isso é que é o mais difícil. Por isso é que no meu entender, em termos filosóficos, a humildade não é só aquela questão, a admissão da ignorância, o princípio da filosofia, do conhecimento e do saber. Fantástico, eu adoro isso. Enquanto princípio socrático ou platónico, a ironia, a meiótica. Mas pronto, eu acho que a humildade é fundamental. Porque se uma pessoa achar que já sabe tudo, uma pessoa não abre portas para conhecer mais nada. E quando uma pessoa está a conhecer algo novo, uma pessoa, a priori, muito provavelmente, já a conhecer algo diferente. Portanto, como é que nós lidamos com a diferença? Sentimos superiores ou conseguimos ter um mínimo de relativismo para procurar conhecer, para procurar compreender? Porque se uma pessoa inferiorizar, mas se eu já coloco um canto, eu vou perder tempo e energia para conhecer e para compreender uma coisa que é inferior e que já está necessariamente errada, é que é falar sobre o próprio conceito. Eu parto do princípio com um egocentrismo ideológico, que algo só porque é diferente sai errado. Porque eu já sou certo. E se eu achar que já estou certo e já tenho todas as respostas, eu não estou aberto para novas perguntas, eu não estou aberto até para novas questões, porque eu acho que já sei tudo. Isso é um problema muito grande, não só intrinsecamente, mas em termos relacionais, porque vai-me condicionar a minha forma de relacionar com os outros, que são naturalmente diferentes. Tenho crenças diferentes, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, culturas diferentes, seja o que for, tudo diferente. Portanto, fica aqui uma pequena desconstrução filosófica. Se gostarem do meu vídeo, dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal. Eu acho que este vídeo estou a falar muito pressa, espero que consigam entender aquilo que eu estou a dizer, principalmente dos brasileiros, porque eu tenho bastante seguidores brasileiros e, apesar de sim ter poucos seguidores, o canal também é recente, cumprimentos filosóficos. Ah, subscrevam, comentem, partilhem, porque é importante para fazer crescer o canal. Mais uma vez, cumprimentos filosóficos.